e beleza galera onde um braço aí bem com vocês hoje dia do amigo aí dia 20 do 7 positivo desejar a todos vocês aí inscritos do canal aí galera do jeb show galera do ninjas asfalto do gdc galera de chasis aí rota 66 a galera toda aí monstros da estrada agora também galera top tá bom naquele abraço do gordinho do trecho pra vocês aí então aqui vão vivendo a nossa coletinha aqui logo logo nós estamos no trecho dia dia do amigo galera quando aquele abraço seu amigo lá que ele que nunca vai desamparar você tá ali do seu lado beleza vou falar o nome de todos aí não porque aí vai ser meio chato tá ligado às vezes você esquece de um aí depois você vai lembrar já fez o vídeo já era beleza mas todos sabe tá aqui no coração do gordinho beleza falar nomes não que você sabe você sabe que que você é meu amigo beleza um abraço aí tudo de bom